No tag de volta hein galera, vem trazendo um vídeo aqui um pouco rápido, primeiramente eu quero falar pra vocês, pra quem não conheceu o canal ainda ou tá chegando a pouco tempo por outros tipos de vídeos, mano o canal aqui é focado em futebol e eu vou tá trazendo todo tipo de conteúdo de futebol e uma das coisas que eu vou mais trazer também, que eu pretendo trazer com mais frequência é notícias como essas do mercado da bola. Então hoje eu vim falar sobre a transferência do Caio Henrique para o Grêmio, isso mesmo, pra quem acompanha o meu canal secundário no tag de fute, eu faço lá gameplays no pass e eu tô fazendo a Master League com o Grêmio e mano, na vida real o Caio Henrique tá muito próximo do Grêmio e lá na Master League eu já tinha contratado ele, assim também como o Lucas Silva. Mano, seguindo a sequência aí mano, do que eu tô fazendo na Master League, o Grêmio daqui a pouco contrata até o Douglas Costa, mas enfim, na vida real galera, o Grêmio realmente tá muito próximo aí de um acerto do Caio Henrique com o Fluminense, então vamos estar falando aqui sobre essa possibilidade que tá mano, 95% certo, praticamente falta uma assinatura. Então, falta apenas uma assinatura, não mais do que isso para que Caio Henrique possa ser anunciado pelo Grêmio. Então, segundo então o JB Filho, o que falta então é um documento assinado do Atlético de Madrid concordando com os termos ajustados nas negociações e o cara será oficialmente anunciado para o Tricolor de Porto Alegre na temporada de 2020. Caio Henrique vai vir por empréstimo até o final do ano com o Grêmio pagando seu salário, que não é nada barato, diga-se de passagem. Então, vamos esperar aí por um jogador de qualidade, vai vir por empréstimo, mas o Grêmio vai desembolsar uma boa grana. E de resto, o JB Filho também fala que tá tudo certo, ele crava que o Grêmio já contratou o cara, essa assinatura vai sair e o Caio Henrique é do Grêmio oficial. Então, ele falou o seguinte, vamos combinar, o otimismo no bastidor grêmista era muito grande, os caras já sabiam há muito tempo que o Fluminense não iria conseguir comprá-lo. E agora, enviaram a proposta oficial para o Atlético de Madrid e estão esperando o documento voltar assinado. Caio Henrique surgiu na base do Santos, foi vendido com 18 anos para a Espanha, não conseguiu jogar no Atlético porque não teve seu passaporte. Então, ele foi parar no Paraná e na temporada passada virou o lateral esquerdo do Fluminense. Ele veio para disputar posição com o Cortez, que isso foi coisa que o próprio JB ouviu do Romildo, dizendo que ele precisava de um ala cruzador. Só que não dá para descartar o Caio Henrique no meio, como o volante é de sua origem. Então, o Caio Henrique pode vir para o Grêmio para jogar como ala, como volante ou então lateral esquerdo. Mas, cara, ele é um jogador que tem um passe muito bom, ele cruza muito bem, é o que está faltando para o Grêmio, um jogador com essa qualidade. E eu tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso aqui, juntamente com o Lucas Silva, que também acabou de chegar. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da informação. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, vou estar trazendo muito mais informações, não só do Grêmio, mas como de qualquer time aí do mundo do futebol. Beleza? Falou, abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho